Mais um caso registrado aqui na Delegacia Regional de Pedreiras, um jovem morador é do bairro Matadouro, veio registrar um boletim de ocorrência, segundo ele, ele está querendo o separar e a companheira, no caso a esposa, não quer deixar ele tirar as coisas de dentro de casa. Você está querendo o separar? Eu quero separar, mas ela não quer deixar eu pegar minha roupa lá, inclusive eu fui lá ontem com a minha mãe, tentar resolver, ela fechou, foi a porta na minha cara e não deixou eu pegar minha roupa lá, disse que polícia nenhum entra lá. Pois o que, ela não quer aceitar a separação? Ela não quer aceitar a separação, mas eu quero a separação, ela não quer, de jeito nenhum. E a única coisa que você quer é suas roupas, você não quer nada, só suas roupas? Não quero nada, quero só minha roupa e pronto, que cada um siga o seu caminho e pronto, só isso. Você está decidida a não querer continuar mais? Eu não quero mais e pronto. Você inclusive me relatou aqui que ela é um pouco grosseira com você e já lhe agrediu algumas vezes? Já, ela já me agrediu muitas vezes já, aí para não acontecer o pior, eu quero a separação e pronto. No caso, no seu braço aqui, são marcas de unha? Foi, foi aqui, foi. Foi ela? Foi ela aqui, ó. Aqui, ó, foi ela aqui, ó. Tudo foi marca dela aqui, ó, que ela é muito ignorante comigo. Aí você não quer mais viver dessa forma, até com medo de, por causa dessas agressões aí, acabar perdendo a cabeça? É, a gente perder a cabeça, fazer besteira, então é melhor decidir logo e deixar eu em paz e pronto. Só isso, para ela não vir mais atrás de mim. Mas por que você acha que ela não quer devolver suas coisas? Ah, é porque ela não quer separar de mim, ela está com ciúme, está doente da cabeça, é obsessiva ela. Se eu ir na casa da minha mãe, ela vai direto comigo, eu não posso sair para canto nenhum, que é 24 horas pregado comigo. Inclusive, ontem eu cheguei no meu serviço, porque ontem meu filho passou mal, aí eu fui pedir meu número para ela, para dar para a minha irmã, ela não quis dar. Aí eu fui me banhar, ela me trancou no banheiro, foi obrigada a destelhar lá em cima, aí foi que ela abriu a porta lá. Aí eu peguei e vim para a casa da minha mãe, separei mesmo de vez ontem, e ela ficou dormindo na casa dela, mas a mãe dela ontem. Está difícil conviver em uma situação dessa assim. E a mãe dela veio da parte de mim aqui, ela fica inventando, dizendo que eu bato nela, dizendo que está cheia de mancha roxa, disse que foi eu que espanquei ela, mas isso aí é mentira dela. Isso aí eu tenho um prova que foi ela que caiu no dia da mudança, na perna dela tem uma mancha roxa, que foi o dia que ela caiu. Aí ela disse que ela ia fazer um exame, e eu quero ver esse exame, né, vai contestar se eu bati ou não. E você quer separar justamente para evitar que você perca a cabeça e acabe fazendo o que não quer. É, eu quero separar para não evitar a tragédia, porque a gente é homem, a gente é homem, mas... Chega uma hora que não aguenta. Chega uma hora que a pessoa não aguenta mais, eu quero a separação e pronto. Resolvendo separar numa boa, cabe esse problema. É, eu quero separar numa boa e pronto, e ela segue o seu caminho, eu sigo o meu e pronto, que ela me deixa em paz, só isso.